Talvez o custo não diminuiu Por quê? Porque outras partes novas Como o 5G Encareceram o produto E quando eu vende uma geração 4G Para uma geração 5G Tirando o vidro Gorilla Glass E colocando o plástico Eu consigo manter o mesmo preço Mas aí Eu adicionei algo E tirei outro, subtraí outro Fiz uma troca Faz sentido? Faz sentido, né? Fica naquela faixa de preço No varejo a gente fala muito de faixas de preço Que faixa de preço trafega o seu produto Em que faixas de preço você vai estar posicionado Que produtos você vai ter para cada faixa de preço Uma estratégia por faixas de preço Você não quer perder aquela faixa de preço Mesmo que você tenha componentes Que vão deixar o produto mais caro E é uma demanda de mercado Você vai tentar fazer algumas trocas Para manter naquela faixa de preço Porque ali ele performa bem Isso pode acontecer Pode acontecer também De você querer colocar mais coisas Do que tinha geração passada Sem aumentar o custo dela Para as pessoas E aí você escolhe quais são as trocas Que você vai fazer Posso colocar mais uma câmera Diferente Diferentona Mais um sensor diferentão Posso colocar um pouco mais de RAM Ou um pouco mais de storage E com isso baixar O custo de um lado Aumentando de outro Porque eu estou colocando mais Tiro o vidro Equalizo Nessas duas situações É onde eu vejo Por que você colocaria Plástico Num produto Premium De configurações Premium Esse é o motivo Se essas coisas Não estão acontecendo Na análise de vocês Que empresa Quer aumentar a margem de lucro dela Ela está errada? Não está, não Se você pudesse aumentar O seu salário Isso não aumentaria? Aí os nossos políticos Que não nos deixam mentir Agora Se as pessoas não comprarem Esse plano Foi por água abaixo No final Tudo depende Se as pessoas vão comprar Aceitar ou não A proposta De um fabricante Para um determinado produto Se você não curtiu Não compre Se você curtiu Compre Se não deu certo Pode ter certeza Desaparece rápido Da prateleira Não volta mais E a próxima geração É tudo vidro Se deu certo Vendeu Pode ter certeza Mas plástico Vai aparecer É óbvio É assim que funciona O mercado Você joga O público adere Você continua E até amplia Está aí tirando Carregador Carregador Dos smartphones Dizendo que é Para melhorar A porra do ambiente Todo mundo sabe Que não E o nego está comprando Não é? E aí Curtiu esse corte? Pois é Tem muito mais Lá no meu canal Chega mais Se inscreve aqui Ou vai dar mais uma olhadinha Aí nos vídeos É Aquele ali Tchau